A CIDADE NO BRASIL Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Ele está enviando com som Pra sua alma E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras Da morte o Senhor Me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já é estive mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei Acordei De um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem Mas já é estive mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Teu amor A alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Amém Mesmo eu sinto Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sinto Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Começa essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada, ai, ai, ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada, ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer dourada E faça morada E faça morada E faça morada E faça morada Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu Mas ele me prometeu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Porque me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por que me escolheu Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Amém Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma Pai é tão ruim, vem cuidar de mim Em tantas portas que bati, nenhuma se abri O que será de mim? Estou andando em labirintos, ó meu pai, eu sinto Que vou perecer se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas, passa teu bálsamo Vai cicatrizar, oh, vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louso A Ele a glória 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 A Ele a honra E o louvor E o louvor Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo Todo o universo se formou Deus a me guardar Sabedor Do crente ao ateu Do crente ao ateu Ninguém explica Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu olhar Teologia Teologia pra explicar O Big Ben O Big Ben No silêncio No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Antes que o ar Antes que o ar Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsão Que me impulsiona Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio Eu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei E se o que eu preciso Só encontro em ti Um, eu alívio Uh, eu alívio Uh, eu alívio Uh, eu alívio Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Me chamar pra perto Só assim eu não me sinto só Eu quero viver algo novo Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir teu voo Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando 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 lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará, então vem, e aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri, que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, Mas eu preciso acreditar e confiar no que você mentir. Teuaben Teu brain Teu 09 Quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o meu coração Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu O céu Ó Pai, não deixe o meu silêncio Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Que o teu nome cresça rau Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar 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 Posso até chorar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Vem me incendiar Vem me incendiar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Vem me incendiar Posso enfrentar Vem me incendiar Vem me incendiar Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Vem me incendiar Vem me incendiar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de amém Deus de aliança Deus que não é homem Ele vai cumprir Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te honrar Filho, eu vou 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 te honrar Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tudo tem sido tão, tão bom Tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, oh, oh Inimigo meu Se eu morro por mim Tu tens sido tão, tão bom Tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom Pra mim Pra mim Pra mim Oh, impressionante Infinito e infinito e ousado Amor de Deus Amor de Deus Oh, que deixa Oh, que deixa Oh, que deixa Oh, que deixa Derrubando Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí Amém. Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer Será que todos esquecerão que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim Eu sei que já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Será que todos esquecerão que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim Eu sei que já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou O meu amanhã não pertence a mim Eu sei que já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o Senhor E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou E Ele vai fazer o melhor Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós No Gaté Mani foi que meu Jesus Orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor O mestre a chorar E foi por você E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Oh, vê os cravos nos amou O mestre a chorar E foi por você Ele é um grande E foi por você O mestre a chorar E foi por você Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que não vai me deixar E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei Eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei Ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Fico em paz Eu tô bem 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.